Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, então, pra fazer esse avental regulável, o que a gente vai precisar? Ó, eu tô usando tecido Oxford, tá vendo? Oxford xadrez. A largura dele é de 70 centímetros e o comprimento é 77, certo? O que que acontece? Eu vou dobrar ele ao meio, ó, assim como que eu fiz, ó. Dobrei ele ao meio certinho aqui, ó. Até coloquei já os alfinetes, porque eu já marquei. Então, ele tá dobradinho ao meio, certo? E aqui, ó, tá vendo? O que que nós vamos fazer? Nessa parte aqui dobrada, nessa parte aqui dobrada, aqui, ó. Aqui, ó, eu já até marquei, ó. Eu entrei 15 centímetros. Então, eu marquei aqui com o alfinete, ó. 15 centímetros. Agora, eu vou marcar com a caneta, tá? 15 centímetros. Da parte dobrada do meu avental até aqui pra fora, 15 centímetros. Aí, o que que eu fiz? Dessa pontinha aqui, ó. Dessa pontinha aqui, ó. Eu coloco minha fita aqui, ó. Bem aqui na pontinha. E vou descer 27 centímetros. Vou marcar aqui, ó. 27. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Ainda nessa pontinha aqui, ó. Eu só vou fazer isso aqui, ó. 27 centímetros também. Então, não tem erro. Olha aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os alfinetes pra mim poder riscar, ó. Aí, eu venho e vou arredondando, ó. Aqui, eu já vou fazer a cava do meu avental. Certo? Fiz a ca... Fiz o... Essa parte aqui, ó. Então, ó. Aí, você vai... Usa uma caneta que apaga, tá? Eu não tô usando caneta que apaga, mas vai sumir. Aí, eu arrumei direitinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar. Simples assim. Cortei, ó. Vou seguir. Não precisa ser exatamente, né? Igual o meu. Porque vai dar certo se você fizer do jeitinho que eu expliquei. Ó. Pessoal, não repara o barulho não. É que tá lavando louça. E é a hora que eu resolvi gravar. Ó. Tá vendo? Olha que bonitinho que ficou. Vamos abrir pra ver? Aí, eu segurei aqui. Oxford é bem liso, tá? Olha que gracinha que ficou. Tá vendo? E agora, a gente vai fazer as partes daqui e daqui. Então, prestem atenção. Aqui, eu vou colocar uma tira de tecido. Aqui na parte de cima. E aqui de baixo também. O que que acontece, ó? Então, eu vou pegar uma tira de tecido, ó. Aqui, ó. Tô usando agora o tricoline. Então, ela tá medindo aqui, ó. Essa medida aqui, que é 30 centímetros. 30 por... Por 15. 30 por 15. A de baixo, já é 15 por 77. Tamanho inteiro aqui, ó. Do comprimento. Tá? Da largura. Ó. Reparem que eu coloquei uma cianinha. E eu vou explicar pra vocês como é que eu vou colocar. Como que eu coloquei. Ó. Então, essa aqui, ó. É a parte do barrado. Até cortei um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Aí, essa parte aqui, ó. Eu vou... Eu vou reservar pra ver se eu faço alguma coisa. Então, o que que acontece? Então, eu vou pegar aqui duas tiras. Aqui, ó. 77 por 15, aqui embaixo. E a de cima, 30 por 15. Então, ó. São duas tiras. Tá vendo? E aí, tem as laterais. Tá? Essa lateral aqui, ó. Da cala. Ó. Então, aqui, ó. Eu vou colocar essa tira. Aqui nessa lateral. Na medida. De 9 por 54. 9 por 54. Então, como que eu coloquei a cianinha? Então, eu peguei aqui, ó. Vou pegar a outra tira. Que eu já até separei aqui. Então, aqui. Então, eu vou fazer essa aqui com vocês. E todas as outras tiras é desse jeito que eu fiz, tá? 54 centímetros por 10. Eu vou pegar a minha cianinha, ó. E colocar aqui em cima. Aqui, ó. Frente com frente, tá? Vou fazer uma costura bem no meinho dela. No comprimento inteiro. Pessoal, então eu costurei, ó. Tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar. Essa. Eu vou abrir aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí, eu venho vincando com o ferro, tá? Pra ficar as pontinhas. E eu vincando, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Vou vincar aqui e mostrar. O que eu fiz aqui, eu fiz em todas, tá? Do mesmo jeitinho. Não mudou nada. Então, eu fiz duas tiras. De 54 por 10. Incluindo as cianinhas também. Uma tira de 30. Com a cianinha de 30 também. Por 15. E o barrado de 15 por 77. Certo? O que que nós vamos fazer agora? Eu vou, eu vou primeiro colocar a parte de cima do meu avental. Que é essa, que é o peitinho. Que é essa parte aqui, ó. Como eu vou fazer, ó. O meu Oxford não tem frente nem inverso, tá? Mas eu vou fazer o que? Se você for usar um tecido que tem frente e verso. Você vai pegar o avesso do seu avental. Aqui é o meu avesso. E vou fazer o seguinte. Vou colocar avesso com frente. Vou alinhar aqui, ó. Essas duas partes aqui, ó. Eu vou pegar um... Um alfinete. Pera aí. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui o alfinete. Pra segurar, ó. Cortei um pouquinho maior. Mas depois eu venho refilando, ó. E o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma costura com o pezinho de máquina, tá? Vou fazer uma costura com o pezinho de máquina. Com retrocesso no início e retrocesso no final. Então eu costurei. E agora eu vou virar. Então eu coloco a frente do meu tecido, do meu avental. E aqui, ó. Eu vou dobrar assim, ó. Aí eu vou colocar o tecidinho desse jeito aqui, ó. Tá vendo assim, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, eu até coloco um grampinho aqui pra me ajudar. Um alfinete. Porque aqui eu vou fazer uma costurinha. Pra ela ficar bem certinha. Então, ó. Eu alinho aqui, ó. Arrumo direitinho. A máquina tá fazendo muito barulho, né, pessoal? Ó. Aí vem aqui. Ajeito direitinho. E aqui eu vou fazer uma costura. Pode fazer um pontinho decorativo se você quiser. Ou mesmo fazer uma costurinha reta. Bem na emenda. Na emenda? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu costumo fazer bem aqui. Quando eu... Um pontinho decorativo eu faço mais ou menos aqui. Quando eu não tenho ponto decorativo, eu não quero fazer. Eu coloco bem aqui na pontinha, tá? Aí você usa a linha de acordo. E aí vai ficar desse jeito aqui, tá? Aqui eu vou dar uma dica. Por exemplo, ó. O meu... Esse meu tecidinho aqui, ele não tem sentido. Por exemplo, eu coloquei a minha cianinha aqui embaixo. Então, aqui, ó. As florzinhas, elas estão pra cima, pra baixo. Mas se o seu tecido tiver direção, então você tem que se atentar que essa parte aqui, ó. Tem que ficar pra cima. Então, você vai colocar a cianinha na parte certa quando você for colocar a cianinha, tá? Ó. Então, aqui, ó. Seria o pé. Então, aqui, você ia colocar bem no pé do tecido. Pro desenho ficar em pezinho assim e a cianinha embaixo. Fechou? Costurinha feita. Por que que eu faço essa costura? Porque agora eu não corro risco nenhum dessa parte aqui ficar torta, tá? Ela já tá tudo certinho aqui embaixo. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Ela tá certinha, mas eu vou colocar mais um alfinete aqui pra me... É... Ajudar aqui, auxiliar e ficar certinho. Agora, fiz essa costura aqui. Agora, eu só venho aqui com uma costurinha entre a... Ou um ponto decorativo. Vocês que sabem. Quando não for ponto decorativo, coloco uma costurinha entre a cianinha e o tecidinho. Bem aqui nessa canaleta, ó. Tá? E olha que graça que vai ficar. Só passar uma costurinha aqui. Costura feita. Agora, eu viro aqui do avesso. Pra quê? Pra mim acertar aqui, ó. Tá tudo costuradinho. Aí, eu venho aqui, ó. Só acertando, tirando o tricolinho, ó. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Aqui. E aqui. O que acontece? Agora, eu vou pra parte de baixo, que é a mesma coisa, tá? Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer na parte de baixo. Ou seja, vou virar do avesso. Coloco o meu tecidinho aqui, ó. Avesso com frente. A cianinha sempre virada aqui, ó. Pra cima, né? Porque a cianinha vai aparecer, ó. Vou fazer o mesmo processo. Coloco os alfinetes. Faço uma costura. Depois eu venho tirando aqui essa parte, tá? E depois eu viro, faço a costura de cima e depois a de baixo. Sem erro, tá? Eu vou mostrar aqui, pra costurar aqui e mostro pra vocês. Então, pessoal. A mesma coisa que eu fiz lá embaixo, eu vou fazer aqui em cima. Que eu fiz lá em cima, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Não tenho que errar aqui. Só lembrando que é avesso com frente, tá bom? Então, já costurei o mesmo processo. Agora, eu vou colocar tudo aqui pra frente, ó. Vou fazer aquela mesma marcação, ó. Desse jeito aqui. Se você quiser ir pro ferro pra marcar. Fiz isso, aí eu passo uma costurinha. Aqui. Aí ele já vai ficar certinho pra eu fazer a próxima, que é aqui. Certo? Bom, então aqui, ó. Já costurei, ó. E aqui também costuradinho, tá? Então, essa parte aqui, eu já fiz também. Agora, eu vou explicar como que eu fiz. Tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar duas vezes, ó. Um centímetro, mais um centímetro. Mais ou menos, tá? E vou fazer uma costura aqui, ó. Na lateral. Vou fazer isso nas duas partes, ó. Tá? Vou fazer uma aqui. E aqui, ó. Eu já fiz. Pra ficar desse jeito aqui. Ok? E agora, eu vou fazer do outro lado. Então, ó. As duas laterais, já fiz a bainha. Tá vendo? E agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar essa tira aqui. Vou virar novamente o meu avental do avesso. E agora, eu vou explicar aqui, ó. Maria, pega pra mim, por favor, o... Os alfinetes. Tá na maçã. Rápido. Ó. Então, assim. Avesso. Avesso. Com frente. A mesma coisa. Não vai mudar nada. O que que vai mudar aqui, ó. Eu vou... Eu vou dobrar um centímetro. Desse jeito aqui. Vou alinhar aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer bem certinho. Vou alinhar aqui. Vou segurar com o alfinete. Ó. E vou colocar essa peça aqui. Então, sempre, eu vou esticando assim, ó. Esticando não, né? Colocando, ó. Com o alfinete, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo essa curva? Então, eu vou alinhar lá. Vou abrir assim. Colocar outro alfinete. Sempre esticando. Esticando não, né? Alinhando assim, ó. Tá vendo que ela faz uma voltinha e eu faço assim, ó. Pra colocar os alfinetes. Porque desse jeito é que eu vou costurar. Terminei aqui, ó. Eu também cortei um pouquinho maior essa parte aqui, hein. Ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou alinhar assim, ó. Ó. Tá vendo? Coloco os meus alfinetes pra ajudar. Ó. E aqui, a mesma coisa. Cheguei aqui, ó. Vem. Vou até pôr o outro aqui. Aí, eu vou cortar um pouquinho, gente. Porque sobrou, ó. Tá? Então, ó. Eu vou cortar retinho, tá? Não vou cortar torto, não. Aí, eu venho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Eu vou dobrar aqui um centímetro. Torno. Dobro aqui, ó. E alinho aqui. Ó. Desse jeito aqui. A mesma coisa, tá? Terminei de colocar os alfinetes, que vai me auxiliar aí muito. Eu vou passar uma costura. Então, lembrando que essa parte aqui, ela é arredondada. Então, aqui. Eu vou... Vou colocar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Vou dar retrocesso. Tá vendo, ó? Dei retrocesso. Certo? E agora, eu vou costurar. Pra me costurar, eu sempre estico assim, ó. Tá vendo? Fica mais fácil pra me costurar. Então, eu venho com o pezinho de máquina, ó. E vou costurando. Até chegar lá no final, ó. Essa parte aqui, ó. Mais arredondada, ó. É só esticar, ó. E ela vai ficar certinha. Ó. Tá vendo? Vou tirar aqui pra facilitar. Tá vendo? Como ela é arredondada, fica mais complicadinho pra costurar. Mas aí, você vai costurar reto mesmo. Tá? Vai fazer isso até o finalzinho. E aqui, ó. Eu vou cortar mais um pouquinho, porque eu acho que eu cortei muito... Pouco. Muito... Eu cortei ele. Pouco. Ó. Um centímetro já dá. Aí, eu já dou uma alinhadinha aqui, ó. E... Dou o retrocesso. Procura arrumar bem certinho aqui, pra ficar bonitinho. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo, ó? Fica certinho. Isso aqui, agora, é bem importante, ó. Então, tá costuradinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tesoura. E vou fazendo piques, ó. Tomando cuidado. Bastante pique. E tomando cuidado, pra não cortar a costura que você acabou de fazer. Então, isso aqui, ó. O que que vai acontecer? Conforme eu for esticar, ó. Ela vai abrir. Pra isso que serve o pique. Tá? Então, eu vou fazer vários. Vai ficar bem jeitosinho. E vou tomar bastante cuidado pra não cortar. Porque se cortar a costura... Ó. Tá vendo, ó. Aqui é a parte arredondada. Aí, eu faço assim, ó. Ela... Ela estica. Ó. Vamos ver só se eu não cortei a costura. Cortei, não. É que eu tô gravando à noite, pessoal. E aí, o que acontece? Fica escuro, né? Eu não sei se tá escuro pra vocês. Se a iluminação tá boa. Comenta aí, pessoal. Porque, às vezes, a gente não tem noção, né? Ó. O barulho da máquina ainda. Tá lá. É que essa encomenda aqui é da minha cunhada. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse avental aqui, ó. Ele é muito vendável. Então, se você for fazer... Deixa eu colocar aqui de manhã, dizendo... Esse avental aqui, ele é muito vendável. Olha. Esse aqui, ele é bem velhinho. Bem velhinho mesmo, ó. Ele tem, acho que, uns... Seis anos já, ó. De Oxford e Tricoline. É aqui a Tricoline. É aqui Oxford. Tá vendo, ó. Tá até sujinho. Aí, ela pediu igualzinho. Porque encaixa direitinho no corpo dela. Ó. Que legal. Ela vai brigar comigo que eu mostrei esse avental aqui. Mas é só pra vocês entenderem que... É um... É um tipo de avental que vende muito no hotelier. Certo? Aí, vamos voltar aqui, né? Então, você vai fazer os piques. Vários. Ó. Faz com a ponta da tesoura, ó. Tá vendo, ó? Tá top. E agora, nós vamos fazer uma outra coisa. Uma outra dica também que eu vou dar aqui pra ficar top. Aí, o que que acontece? Vou virar na parte certinha. Arrojeitar aqui a câmera. Ó. Então, ele vai tá assim. Certo? O que que eu vou fazer aqui? Vou arrumar aqui, né? Então, eu não vou pegar todo esse tecido e colocar aqui. Não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Preste atenção. Ele mede nove centímetros. Lembra? O que que eu vou fazer? Vou começar bem aqui no cantinho. Vou alinhar aqui de novo. E aí, eu vou dobrar ele ao meio. E aí, eu não vou chegar a fazer desse tamanho. Eu vou dobrar aqui ao meio, ó. Então, ele vai ficar com dois dedinhos. Só. Tá? Por quê? Porque é mais fácil, na hora de fazer a curva, não enrugar. Entendeu, ó? Então, eu venho colocando meus... Os meus alfinetes, ó. Então, eu não vou fazer desse jeito, ó. Senão, vai chegar aqui, ó. Vai enrugar. Desse jeito, não, ó. Tá vendo, ó? Dois dedinhos. Coloco o alfinete. Dois dedinhos. Coloco o alfinete. Ó. Vou fazer isso até o finalzinho. Vai passar um pouquinho da costura. Da primeira costura. E aqui, eu vou arrumar. Aqui, ó. É muito importante que você deixe arrumadinho, né? Ó. Eu vou mostrar o que o outro lado eu já fiz. Olha que gracinha, pessoal. Ó. Tá vendo? Ficou certinho. Agora, eu vou vir passando uma costura com retrocesso no início e retrocesso no final. Lembrando, pra ir sempre arrumando aqui, ó. Pra ficar certinho, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu vou descosturar e costurar de novo. Porque passou, ó. Essa parte aqui tem que ficar bem certinha. Igual isso daqui, ó. Tá? Então, eu vou passar a costura e mostro pra vocês. Pessoal, então ficou assim, ó. As laterais, a frente. Olha que legal que ficou. E aqui vai o cordão. Vai a... Onde vai a... A amarração. Ou seja. Eu vou fazer o cordão, né? Com o tecido. E vai começar daqui, ó. Vai passar por aqui. Vai passar pelo... Vai fazer o pescoço. Vai passar aqui. E vai amarrar atrás, tá? Então, eu vou precisar de bastante alça, né? Então, eu vou fazer aqui e vou falar pra vocês o quanto que eu usei pra gente poder dar continuidade no nosso avental. Agora, pra fazer a alça, eu vou... Eu peguei uma tira de tecido, é oxford também, ó. Medindo dois metros, tá? Fiz bem grande. Dois metros. Eu até emendei aqui, ó. O que que acontece? Agora, ó. A emenda tá aqui, certo? O que que acontece? Agora, eu vou dobrar assim ao meio, ó. Frente com frente, tá? Frente com frente. Vou colocar o alfinete aqui pra mim explicar. O que que acontece? Aqui, ó. Nessas... Nas ponteiras. Nas duas ponteiras. Tá vendo aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui, ó. Deixa eu passar uma costura pra mostrar pra vocês. Que é pra ficar um pouquinho bonitinho. Nas pontinhas, tá, ó. Tá vendo, ó. Eu fiz essa costura aqui, agora eu vou cortar esse excesso aqui, ó. E aí, eu vou fazer uma costura com o pezinho de máquina, até chegar no meinho dela, ó. Então, vai chegar aqui no meinho dela, mais ou menos. Eu vou deixar um... Não, uma abertura aqui, ó. Uma abertura de mais ou menos uns seis centímetros. Tá? Aí, vou fazer... Vou continuar costurando até o finalzinho dela, ó. Até o finalzinho dela. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o finalzinho aqui, ó. Certo? Venho com o pezinho de máquina. Faço o biquinho aqui. E depois eu venho desvirando ela. Aqui, ó. Por esse lado aqui. Ó. E agora, pra desvirar, eu sempre uso um... Deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo essa abertura fica aqui no meio, ó. Eu sempre uso o cabo do... Do pincel. Deixa eu tirar as linhas daqui. E aí, o que que eu faço, ó. Eu pego... Vou fazer um chapéuzinho assim, ó. Tá vendo, ó. Coloco essa ponta pra dentro. Venho com a pontinha aqui, ó. E só vou fazendo isso, ó. Desvira rapidinho. Ó. Aí, eu vou chegar até lá naquela parte aberta. Cheguei, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Puxo bem facinho, ó. Tá vendo? E agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó. E agora aqui, ó. É só passar uma costurinha. Se você quiser colocar com ponto invisível. Pode colar também com cola de tecido. Ou passar uma costurinha aqui, tá? Nessa abertura aqui. Bom, pessoal. Então, aqui, ó. É o bolsinho. Quinze por vinte e um. Essa parte aqui é a parte do barrado que sobrou. Lembra? Aí, ó. Já tem até a cianinha aqui, ó. Ela tá costuradinha, ó. Passei uma costurinha bem aqui no meio. Desse jeito mesmo. E aquela parte que a gente... Que eu cortei o... Pra fazer a cava, ó. Eu vou usar pra fazer o forro do... Do meu bolsinho. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei ao meio assim, ó. E dei uma leve arredondada nas pontas, ó. Pra ele ficar arredondinho. Tá? Ó. Então, tá aqui. Vou fazer assim. Vou arrumar direitinho, ó. E vou passar uma costura. Frente com frente. E aqui no finalzinho dele, eu vou deixar uns quatro dedos pra não... Pra mim desvirar. Então, eu vou fazer uma costura a volta dele todo. E só não vou costurar aqui, ó. Retrocesso. Pulo. Retrocesso. E venho costurando com o pezinho de maqui. Ó. Agora eu vou refilando, tá? Tiro essa parte aqui, ó. No forro. Ó. Aqui é arredondinho. Tá vendo? E aqui, ó. O que que eu gosto de fazer? Aqui, ó. É onde parou. Tá vendo? Então, eu sempre faço um pique aqui, ó. Aí, eu tiro esse excesso aqui. Aí, pra deixar essa abinha aqui, ó. Pra poder desvirar. Aí, ele terminou aqui, ó. Então, eu faço um pique aqui, ó. E aí, tiro esse excesso aqui. Então, eu deixo aquela abinha lá pra... Quando eu for... Costurar. Eu coloco ela pra dentro. Daí, fica bem... Bem facinho, né? Não fica aparecendo o tecido. Ó. E agora, nós vamos desvirar. E aí, aqui, ó. Nessa parte redondinha. Sempre aquele esquema, ó. Faz piques. Cuidado pra não cortar a costura. A mesma coisa aqui. E aí, nós vamos desvirar, tá? Ó. Ó, pessoal. Então, aqui, ó. Coloquei aquela abinha pra dentro, ó. Aqui, ó. E eu não vou costurar agora, não. Porque depois eu vou ter que costurar ele no avental. Então, eu não costuro ele agora. Então, eu vou segurar aqui com o alfinete, ó. E aí, eu vou colocar o meu... O meu bolsinho, tá? Então, eu costumo colocar ele bem aqui. Perto do barrar. Então, vamos lá. As medidas é... Onze centímetros. Onze centímetros. Mas, onze não. Eu vou colocar na medida disso aqui, ó. Pra me seguir. Nesse risco aqui do xadrez. Então, aqui, ó. Treze centímetros. De fora pra dentro. E pra cima, mais... Dez centímetros. Então, são treze e dez. Tá certinho aqui nos quadradinhos, ó. Então, não tem erro de ficar torto. Seguro. E aí, eu vou vir com uma costura. Já fechando aqui, ó. Costura aqui, aqui e aqui. E sempre doze o retrocesso, tá? Pode usar um pontinho decorativo aí. Vai ficar uma graça. Pessoal, e agora é a hora de colocar o... A tiro. O que acontece? Eu não tenho... O ideal aqui seria o... Um grampinho. Um alfinete. Um puxo elástico. Só que eu não tenho. Então, eu vou tentar colocar com essa pinça aqui. Vou improvisar. Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou colocando, ó. Então, eu começo por aqui, ó. Começo por aqui. E vou... E vou... Tentar aqui. Acho que vai dar certo, ó. Eu vou passar... Na extensão inteira aqui, ó. Deixa eu puxar mais. Só essa aqui. Ó, tá vendo, ó. Vou puxando, ó. Essa aqui é a primeira lateral. Como eu tô com uma pinça, Então, eu tenho que ir mais aqui. Principalmente aqui, eu tenho que ter cuidado pra não pegar o tecido. Aí, eu vou passar aqui em volta do pescoço, ó. Tá vendo? E agora, eu entro aqui, ó. Na outra parte. E vou chegar até o finalzinho. Olha que belezinha. Eu vou... Ó. Não foi difícil com a pinça, não. Aí, eu vou acertar bem as pontinhas. Olha que belezinha, ó. Viu como deu certo? Tem que improvisar. Aí, eu vou puxar aqui. Vou arrumar. Aqui, ó. Eu gosto de deixar bem no meio, ó. Essa parte aqui, onde eu costurei, é a parte do meio. Deixa eu tirar as linhas aqui. Então, é. Puxar aqui. Isso aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar no corpo. Vou acertar aqui. Você vai colocar no corpo e vai ajustar. Então, você sempre dá uma arrumadinha assim, ó. Pra ficar as pontas certinhas. Pega aqui. E puxa. Aí, conforme você vai pôr no seu corpo. E legal, ó. Que o oxford, ele não desliza tanto no tricoline. Aí, não fica escapando também, né? Ó. Não tá certo ainda. Arrumar direitinho, tá? E aqui, ó. Agora, tá certinho. Segura aqui, ó. E aí, o pescoço, eu vou esticar assim. Ó. Os dois juntos, certo? E eu vou ajeitar aqui no corpo. Olha que lindo. Show, né? Bom, pessoal. E é isso, ó. Aqui, você vai regular certinho no seu corpo, ó. Aqui, ó. Ele é ajustável. Ó. Que gracinha que ele ficou. Aí, você amarra ele atrás do jeitinho que for ficar melhor pra você no seu corpo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like. E não deixe de se inscrever no meu canal. E aí, ó. E aí, ó.